Reverendo as irmãs, meus amados irmãos, também aqueles que nos acompanham de suas casas. Hoje nós celebramos o quinto domingo depois de Pentecostes. E a liturgia convida para a nossa reflexão do mandamento da caridade. Que nós devemos amar o nosso próximo. E não somente nós amarmos, meus amados irmãos, aquelas pessoas que nos fazem um bem. Mas também aquelas que porventura nos tenham injuriado, caluniado, nos feito mal. Talvez sejam os nossos inimigos. Amai os vossos, o vosso próximo. E nós escutamos na leitura do Evangelho, nosso Senhor dizendo, Se vossa justiça não vai além da justiça dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Justiça quer dizer aqui a santidade. Se a nossa santidade não vai além dessa santidade dos escribas e fariseus. E nós sabemos como eles se portavam, se preocupavam demasiado nas coisas exteriores. Claro que faziam coisas que eram sua obrigação. Ou faziam até mais, buscavam este cumprimento da lei. O jejuar, o não cometer determinados pecados. Mas somente estas coisas parecerem visto pelas outras pessoas. E não se preocupavam interiormente. Eles se orgulhavam por isso. Meus amados irmãos, nosso Senhor quer dizer aqui. Não somente nós matamos o nosso irmão exteriormente. Mas quantas vezes nós matamos no nosso coração. A nossa ira quer dizer este movimento interno nosso. De nos irarmos, acharmos ruim com determinada atitude do nosso próximo. Nós já matamos interiormente o nosso irmão. E nosso Senhor vai mostrar estes graus que nós somos condenados. Primeiramente, este movimento interno são os nossos pensamentos contra o nosso irmão. Depois nós passamos para pequenas injúrias. Nós começamos a falar mal do nosso próximo. E o pior, quando nós realmente injuriamos, nós condenamos o nosso irmão. Como diz o Evangelho, chamamos o nosso irmão de ímpio. Quando nós falamos palavras pesadas. E muitas vezes nós caluniamos o nosso irmão. Inventamos algo do nosso próximo. Diz nosso Senhor. Merece ser condenado ao fogo do inferno. Então, meus amados irmãos, a caridade, o nosso amor ao próximo, não é coisa simples. Devemos levar às consequências. Se nós buscamos a santidade. Buscamos esta união com o nosso Senhor. Este crescimento da vida espiritual. A santidade que diz respeito a todos nós. E hoje nós celebramos a festa de São José Maria Escrivá. Um santo que vai olhar de modo especial nesta santidade, no dia a dia, no cotidiano. O sobrenaturar, sobrenaturalizar as coisas que são corriqueiras para cada um de nós. Nós devemos levar às últimas consequências o nosso amor. E São Pedro na epístola vai dizer como nós devemos amar o nosso irmão. Se nós não devemos matar nem interiormente o nosso irmão. Nós devemos praticar este dever da caridade fraterna. Ser de todos perfeitamente unidos na oração. A primeira coisa, meus amados irmãos, é rezarmos por ele. Será que você, pai de família, mãe de família, rezam pelos seus filhos? Será que esposo reza pela esposa? Esposo reze pela esposa? E o contrário também? Será que, numa ofensa que nós recebemos, em vez de nós pronunciarmos palavras, falarmos mal do nosso irmão, será que nós lembramos de rezar por ele? O maior bem que nós podemos querer é a salvação do nosso próximo. Isso, meus amados irmãos, nos distingue dos pagãos. Como diz também a Sagrada Escritura. Se nós amamos somente aqueles que nos fazem o bem, os pagãos também fazem o mesmo. Mas devemos amar os nossos inimigos, rezar por eles. Sejam unidos na oração. Compassivos, amantes de vossos irmãos misericordiosos. Nosso Senhor vai nos falar, Se não tiver desmisericórdia, não alcançareis misericórdia. Se nós queremos perdão na nossa vida, nós queremos misericórdia de Deus com relação aos nossos pecados, procuremos ser misericordiosos também para com o nosso irmão. Todos nós aqui, nós podemos olhar para a nossa vida. Quem talvez nunca ofendeu o seu próximo, o seu irmão, não por maldade muitas vezes, mas pela fraqueza, pela nossa fragilidade, pela nossa humanidade, o nosso temperamento, o nosso caráter. Muitas vezes, nós ofendemos o nosso irmão e sempre nós queremos o perdão. Nós queremos que ele se compadeça de nós, que ele nos ofereça uma nova oportunidade com relação a Deus. sempre nós fazemos deste modo. Nós nos dirigimos ao confessionário, sempre pedindo uma nova oportunidade de mudança de vida. Hajamos assim também para com o nosso próximo, nosso irmão. Nosso Senhor nos pede no dia de hoje isto. Olhemos para a nossa vida, examinemos a nossa consciência. Talvez tenha alguém que eu ainda não perdoei. Tem alguém que eu não tenha dado uma nova oportunidade de mudança. Faça a sua parte, meus amados irmãos. Talvez nós esperamos o outro buscar-nos e pedir perdão. Mas por que nós não vamos a ele? E vamos passar essa borracha no acontecimento e tocarmos a nossa vida? Sede misericordiosos, modestos e humildes. E diz mais o apóstolo São Pedro. Refrei do mal a sua língua. Quantas brigas, quantas discussões existem nas famílias, nos trabalhos, nas escolas, por causa da língua, das nossas palavras. Refrei a sua língua. Como nós já escutamos em leituras anteriores dominicais, nós escutamos dizendo isto, aquele que refreia a sua língua, este é o homem virtuoso. Nós queremos crescer na santidade, procuremos refrear a nossa língua. Que tanto mal fazem nos dias de hoje. Os maiores pecados, claro, além dos pecados impuros que comandam o mundo atual, são os pecados da nossa língua. Nós não sabemos viver sem a fofoca, sem falarmos do próximo, sem falarmos dos seus defeitos. Se falássemos de suas qualidades, estava muito bem. Mas nós falamos sempre dos defeitos. Sempre são os defeitos que aparecem aos nossos olhos. E nós não vemos a luta que talvez a pessoa tenha tido e batalhado assim para não cometer determinada atitude. Talvez, quantas obras virtuosas ela tenha feito. E nós não vemos isso. Por isso, somos muitas vezes injustos no nosso julgar, no nosso pensar do próximo. Refreie do mal a sua língua. Felizes de vós, se padecer diz algo por amor da justiça. Por mais que nós queiramos falar, meus amados irmãos, guardemos para nós mesmos. Felizes de vós, se padecer diz algo por causa da justiça. E nós sabemos, meus amados irmãos, que a recompensa é muito maior. O que nos espera é o céu. O céu é a nossa recompensa. Que nós possamos, no dia de hoje, pedir essa graça, nosso Senhor, que realmente eu possa amar o meu irmão. Aquele que vós colocastes no meu lado. Aquele que talvez tenha cometido algo contra mim. Que eu possa amá-lo. Possa rezar por ele. Possa querer o seu bem. Nunca retribuais o mal com o mal. Ofereça a face, a outra face. Pratique, retribua com o bem. E quanto isso pode mudar a atitude daquele que te fez mal. Se nós retribuímos assim, com o bem da nossa parte. Que possamos pedir essa graça, nosso Senhor. Realmente, possa amá-lo. Preenchido o nosso coração de Deus, possa amar o meu irmão. Aquele que ele colocou ao meu lado. E assim, eu possa alcançar essa recompensa. Como ele nos promete. Do céu, da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.